Ai meu Deus do céu, sangue de Jesus Cristo tem poder, porque é toda bichada, toda preta a banana. Tá preta a minha, vai. Bora lá então, vou comer com casca e tudo. Vai. Pronto, cheguei. Eu disse a você a hora que ia chegar. Não acredito que você veste a hora pra cá. Então a hora pra cá. Ela descarregou, mãe. Isso mesmo, descarregou. E eu tô precisando de um novo celular aqui pra fazer uma ligação pros pambas. Meu Deus do céu. Veste aí o celular da senhora. Ai meu Deus. Toma, vá. É, presta, presta logo. A senhora fala demais. Deixa que ele tá me ouvindo a fundo primeiro. Queria escutar minha música. É, dá logo. Porque eu preciso mandar o desafio pra ele. Eu preciso que ele sua ajuda, viu? Ah, já, já eu passo pra você. Ai que milhãozado. Ih, meu cabelo tá lindo. Ai, tá com pulga. Eu tô vendo. E aí, meus pandeiros. Tudo bem com vocês aqui. Quem fala é o Seasior. E aqui é o Igor. E nós somos os Fandas. E começando então agora mais um vídeo. Então já deixa aí aquele like. Meta de dois mil likes. Quem não deixar o like, eu vou mandar o zap pegar aí o bug também. Vai ser como duplo aí, né? Os dois vão pegar. Então galera, deixa o like aí, né? Porque é o seguinte. Pra quem não tá, pra quem tá sem entender nada. Caiu de paraquedas no canal. É novo. Eu vou explicar pra você o que que tá acontecendo. Tem um tal de um monstro bug aí que é o filho do zap. Ele vive mandando desafios pra gente aí todos os dias. E a gente tem que cumprir com esses desafios em um prazo de 24 horas, né, Igor? Com certeza. Isso é todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. É desafio novo. Então galera, já deixa o like que são aí. E bora lá, né? Tô esperando aqui a ligação dele. Tá atrasado. Já era pra ele ter mandado o desafio. Infelizmente temos que cumprir o desafio dele. Porque ele sequestrou a minha irmã. Anipinca. Ela tá só é com a estrada. Ô, Igor, tá ligando? Já? Ele tá ligando. Peraí que eu vou atender. Não tem um acerto aí. Alô? Sim. É o Cílio. É, porque eu tô com a voz rouca. Tô gripado. Então, vou mandar um desafio pra vocês. Ih, essa sua voz tá muito estranha, Cílio. Que voz estranha é essa? Eu espero que vocês estejam preparados pro desafio que eu vou mandar. Eu pedi a ajuda da minha mãe. Ó, você pare, viu? É, pare. Pare de ficar debaixando a minha voz. Novo desafio? Ele disse que eu mandei um novo desafio pra gente, Igor. Sim, qual vai ser o desafio? Fala logo. Desembucha. Meu Deus. Ah, não. Palhaçada, né, Bug? Pera que eu vou dizer pro Igor qual é o desafio. Ele disse que é pra gente comer tudo hoje de forma errada durante 24 horas. Comer? Mas como é que ele tem que torcer nada comida? Ele disse que vai fazer comidas aparecer aqui. Magia negra dele. Vai fazer comidas aparecer aqui nessa mesa. E a gente vai ter que comer essas comidas que aparecem na mesa. Todas de forma errada. É, ele usa das magias negra pra poder fazer com que as comidas apareçam. Esse bug, ele é um demônio. É um demônio. Mas, ó, ele tá escutando tudo aqui. Nem desligando a cara dele. Ai, meu Deus do céu, pera aí. Desligando esse seu. É, viu? Tá certo, então. Tá, tchau. Ah, vai embora. Ai, pronto. Então é isso, Igor. Vamos ter que comer hoje comidas tudo de forma errada. Meu Deus do céu. Vamos esperar aparecer aqui na mesa, né? Caraca, Cezinho. Vamos esperar assim que começar a aparecer as comidas aqui. A gente vai ter que comer tudo de forma errada pra gente cumprir o desafio, Igor. Ah, Cezinho, não tô animado com isso não, Cezinho. Ai, só tô animado se for alguma comida boa, né? É, pode ser. Então vamos lá. Vamos ver se vai aparecer alguma comida aqui. Aqui. Vai aparecer aqui na mesa alguma comida. Meu Deus do céu, Igor! Apareceu já alguma comida aqui. Cezinho, mas o quê? O que é isso? Meu Deus do céu, é uma banana. Mas que banana mais feia é essa? Não, são duas bananas. Cezinho, é a banana mais feia que eu já vi. Essa banana não. Essa banana tá bichada. Gente do céu. Vocês viram que eu não encargo esse negócio assim, porque eu não encargo esse negócio. Ô, Igor. Mas tem um problema. O quê? Ele disse que é pra gente comer as bananas de forma errada. Não pode comer de forma certa. Cezinho, essa banana não tá nem do jeito certo pra você começar a conversa. Ela tá no jeito errado. Ô, Igor. Eu vou ter que comer com casca e tudo. Cezinho, eu também. Sim. Ai, meu Deus. Nós não temos que cumprir o desafio. Então, vai. Eu vou ser o primeiro. Eu primeiro, então, né? Vai. Ai, meu Deus do céu. Sangue de Jesus Cristo tem poder. Porque é toda bichada, toda preta a banana. Tá preta mesmo. Vai. Bora lá, então. Vou comer com casca e tudo. Vai. Que gostei. É de doce. Azeite. Cezinho, ela é pra ter lavado pelo menos, né, Cezinho? Aqui, eu experimentava. Toma aí. Ai, meu Deus. Essa é a minha mordida. Não, não. Ah, então, vai lá. Pega a sua aí agora. Por ter lavado pelo menos esse negócio, né, Cezinho? Vai lá. A sua vez, então. Você tem que comer de forma errada. Você tem que comer com casca e tudo. Tem que comer com casca e tudo. Porque é o desafio do bug. Tem que comer tudo de forma errada. Ai, que nojo. Comer com casca e tudo. Aquela casca bichada. Gente, do céu. Gostou? Parece doce. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá, né? Vamos para a próxima comida. Conseguimos cumprir, então, com a primeira comida. Com sucesso. Vamos esperar, então, aqui, agora, a próxima comida do bug. Que vai aparecer daqui a alguns minutos. Meu Deus. Apareceu. Dessa vez foi um pão. Gente, mas... Como é que a gente vai fazer essa rada? Ai, meu Deus do céu. Você tira dessa mesa logo antes que começa a pegar bactéria. Segura o seu. É, segura o dois, na verdade. Mas como é só o certo, depois vai ser a minha vez. Sim, mas... Eu não sei nem por onde começar. Primeiro explica aí como é que se come o pão de forma certa, correta. Como é que se come o pão de forma correta? Hum... Não, acho que não é seco. Tem que passar alguma coisa, assim, dentro do pão, né? Não, isso é para quem é rico. Mas quem não tem condições, pode comer também sem nada. Explica aí como é que faz para comer de forma certa. Sim, bota um pouco e come. Assim. Então, ah... Não precisa comer o pão de dois, não. Você come o meu. Sim. Assim. Mas ele falou que é para comer da maneira errada, assim. Como da maneira certa. Eu mostro para o pessoal, deu uma dentada nele. Posso mesmo? Pode. Mas ele não vai achar ruim, não? Não é meio que comer da maneira errada? Você está explicando depois. A gente tem que comer da maneira errada. É assim, galera. Pronto, assim é da forma certa. A gente tem que dar uma mordida, assim. Mordendo, 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 né? É, claro. Mas agora da maneira errada, como é que faria? É... Eu acho que tem que comer por dentro. Tem que comer nos miolinhos dele, por dentro. Ah, é? Porque a gente sempre come nas bordas, né? É, sempre começa a comer nas bordas. Tem que comer ao contrário. Tem que comer como se fosse por dentro. Uhum. Ah, é... Ai, que nojo! Que visão do inferno! Misericórdia! Parece a Momo! É, não parece o quê? Gente, nada. Não falei nada. Hum... Ai, vai lá. Não traga pra mim agora o meu pão aí. Que eu vou comer agora da forma errada, então. Tem que começar pelos meios, né? Porque geralmente a pessoa come os pãos, galera. Pelas bordas. Mas eu vou começar pelo meio, então. Vai mostrar como que faz. Que nojo! Vamos esperar o outro. De maneira certa, né? De maneira certa, né? Hum... É muito fácil. Você dá uma dentada. Essa dá uma maneira certa, correta. Hum... Esse biscoito de quê? É bom ou é ruim? É bom de chocolate. Eita, caramba! Eita, caramba! Então ele botou... Dá uma maneira errada. Porque geralmente a pessoa come com tudo. Recheio, casca, tudo. Dá uma dentada, né? Sim. Dá uma maneira errada, eu acho... Ai, meu Deus. Que você tem que comer primeiro o recheio. Você tira tudo. Como o recheio, assim, ó. Ai, meu Deus. Não acredito nisso. Você bota por cima o recheio. Como separado as coisas. Como as coisas separadas, né? Como tudo separado. Sim, eu não vou mentir a você não, mas eu sempre como assim. Eu sempre tiro o recheio primeiro e como o recheio depois com o biscoito. Eu sempre comia assim. Eu sempre comia de maneira errada. Então pra mim isso vai ser fácil. Não acredito que era assim. Esse tempo todo, Cisio. Não acredito. Olha aí, olha aí. Concluído. Agora vamos sua vez. Eu sempre como assim, ó. Eu abro e como o recheio. Que nojo. Você come de forma errada. Eu como sempre assim, na maneira errada. Meu Deus do céu. Parece mais um nicoleão dourado da floresta negra comendo um biscoito. Parece o quê? Nicoleão dourado da floresta negra comendo biscoito. Não me importa. Eu gosto de comer o recheio primeiro. Isso é bem bom. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Depois eu como o biscoito. Meu Deus. Então vamos agora para o próximo alimento. Que a gente vai ter que comer de forma. Errada. Qual deve ser esse próximo, hein? Vamos lá, então. Vamos ver qual vai ser o próximo alimento. Meu Deus. Surgiu outro. Ah, esse eu vou fazer questão de tomar. Porque eu estou com muita sede. Até que o bug está sendo um bozinho, viu? Ah, gostei, viu? Esse desafio. Você primeiro. Como é que você tomaria de forma certa, todo mundo já sabe. Você pegaria o canudozinho e botaria aqui no buraquinho que está dizendo aqui para botar, olha. É para tomar o todinho. Só que tem que fazer de forma errada. Você tem que criar um buraquinho no fundinho do todinho. No fundinho? Sim, no fundo. Aqui? Isso mesmo, é o contrário. Você vai ter que criar um buraquinho aí no fundo. Vai ser difícil, viu? Vai ser muito difícil, mas você tem que tentar. Vou tentar. Físio, eu consegui. Consegui. Depois de mil anos, você vai ter que dar um corte aqui. Vamos lá então. É difícil abrir um buraco no fundo, olha aí. Ai, meu Deus, cadê? Foca, câmera miserável dos infernos. Não, não estou vendo. Não está focando. Ai, cadê esse negócio? Ai, não, partilhão. Não, desastrado. Cadê esse negócio? Ah, que buraco imenso. Não está vendo aqui. Não está vendo, a câmera não está focando. Aqui, galera. Agora focou. Então, aqui, galera, fizemos um buraquinho aqui no fundo. Do do todinho. E agora beba de forma errada. Porque temos que fazer tudo hoje de forma errada, né? Temos que comer tudo de forma errada, porque esse foi o desafio do bug de hoje. Eu gostei desse desafio. Está bom. Pelo menos essas coisas estão boas, né? Está. Está muito boa. Agora, a minha vez. Toma. Toma aqui. Segura a câmera. Oi, vou fazer diferente. Além de eu abrir aqui com o dente, que eu vou abrir ao contrário, de forma errada, eu também não vou tomar com canudinho. Vou tomar sem um canudinho. Não quero ver. Vai tomar sim? É. Caramba. Gente. Super errado você, viu? Caramba, tuveu tudo já. Super errado. Gente, você ganhou o recorde do errado. Meu Deus. Ah, toma delícia. Ai, você passou o bug agora. Apareceu o quê? Não, não. Olha, esse é de coisa, viu? Deixa de coisa, viu? Tomei. Acho que vai ter alguma coisa, viu? Eu acho que vai. Vai ter agora mais uma coisa que ele falou que era um... Quantos foram que a gente já fez? Acho que vai... É o quinto. Se não me engano, é o quinto alimento. Vai ser o último agora. Então, vamos lá. Vamos ficar esperando aparecer, então, o último alimento. Meu Deus. O que que é isso? Se isso é alimento, se isso é pra cima de um graveto. Igor. Hum? Isso é macarrão, só que cru. Isso é o quê? Macarrão? Macarrão, só que cru. Se isso já tá errado. Já tá errado. Não se come macarrão cru. Macarrão tem que comer cozido. Então, já deu cru e tá errado. Bora lá então, né? Eu vou... É o último mesmo? Vai ter que encarar, vai ter que comer de forma errada, né? Porque o bug, ele pede pra fazer, então vamos ter que fazer. Às vezes, quando eu era pequeno, eu ficava mastigando esse negócio. Ai, meu Deus. Bora lá então. Tem certeza que é macarrão? É. Ai, tirou o gosto daquele todinho maravilhoso que eu tinha tomado. É. Ai, é horrível. Sabe que o bug era ruim? Ai, é horrível. Pronto. Consegui. Finalizei. Estou livre. Consegui tudo. Cumpri todos de forma errada. Agora você, Igor. Como é? Coma esse macarrão de forma errada pra gente ficar livre. Igor, você tá parecendo o tricot do Pokémon. Aquele verdinho que tem um negócio na boca. Mas eu sou azul. É, mas você tem a cara dele. Os beijão, assim, os oião. Pá, não tenho nada. Meu Deus, que são. Ai, pronto. Conseguimos, então, cumprir o desafio do bug. Finalmente, graças a Deus. Estamos livres. Então é isso aí, galera. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou o vídeo. Se livramos do bug. Mais um desafio. Concluído. Concluído. E agora é só esperar o bug, então, pra receber o dinheiro, né? Sim. Agora vamos pra casa. Que é 10 mil reais que a gente conseguiu cumprir o desafio em 24 horas. Então é isso aí, galera. Comenta aí, hashtag bug pra ganhar um coraçãozinho. Falou. Falou. Vamo pra casa. Ah, não acredito que vocês conseguiram cumprir o desafio. Ai, vocês me pagam. Da próxima vez eu vou mandar um desafio muito pior. Toma dinheiro. Ah, tá certo, então. Vamo pegar esses, viu? Vamo lá, então. Pega o dinheiro com eles aí, Igor. Mas pronto. Aí, mais 10 mil. Mais um desafio cumprido. Finalmente conseguiu, Cisio. Finalmente. Agora vamos pra casa, então. Isso aí, galera. Comenta aí, hashtag. Então bug pra ganhar um coraçãozinho. É isso aí. Vamo lá. Vamo pra casa. Vamo pra casa. Vamo pra casa. Vamo pra casa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.